Vamos agora de informações do setor policial, nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega agora trazendo as primeiras informações, as principais ocorrências registradas neste final de semana aqui em Três Lagos. E a gente começa falando, Albert, de um ônibus que foi furtado aqui em Três Lagos, até ônibus, Albert Silva. Bom dia pra você, conta pra gente sua história. Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. É uma excelente semana pra todo mundo que acompanha a gente, né, todos os dias aí. Pois é, Ana, nas ocorrências das últimas 48 horas do final de semana, uma que se destacou e chamou muita atenção foi no sábado, viu? Um homem de 35 anos, ele foi preso em flagrante, ele furtou um ônibus, dirigiu embriagado, ele não tinha CNH pra estar dirigindo aí esse ônibus. Isso aconteceu no comecinho da manhã de sábado no bairro Vila Piloto. Segundo informações, ô Ana Cristina, ele disse que havia passado a manhã, toda manhã aí bebendo, né, ele tava bebendo aí. E aí, ao voltar aí do Cinturão Verde, né, onde ele mora, ele teria cansado, mano, de caminhar. Ele falou, ah, tô cansado, vou pegar esse ônibus aqui, vou... Viu o ônibus lá, em uma rua, né, esse ônibus estava estacionado em frente a uma casa, mas, infelizmente, a chave estava no contato. E aí, né, foi o que aconteceu. Ele acabou, deu margem aí pra esse homem de 35 anos acabar entrando dentro desse ônibus e pegar esse ônibus e sair dirigindo, viu? O que aconteceu? Ele viu a oportunidade, né, deu partida no ônibus, deu certo, conseguiu arrancar aí esse ônibus do lugar. Ele andou pelas ruas aí da Vila Piloto até derrubar o muro de uma residência. Quando ele derrubou o muro dessa residência, Ana, tinha algumas crianças que estavam brincando bem próximo aí a esse muro. Então, as crianças conseguiram correr, né, e acabar aí não acontecendo nada de pior aí. Houve aí um princípio, né, de agressão aí por os moradores que estavam ali no local. Eles quiseram aí agredir aí esse ônibus de 35 anos que recebeu voz de prisão. O pelotão de trânsito foi o primeiro a chegar, recebeu voz de prisão. Na sequência, chegou também o serviço de atendimento móvel de urgência, que é o SAMU. Prestou aí os primeiros socorros porque ele acabou se machucando, né? E aí, Ana, o que aconteceu? Foi preso, viu? Foi preso em flagrante pelos crimes de furto qualificado, conduzir veículo automotor sem CNH. E também embriagado, já que no bafômetro foi acusado aí 1,20 miligramas de álcool por grama, né, e o que é permitido por lei é 0,34 pela lei brasileira. Portanto, estava 1,20 miligramas, foi preso, foi encaminhado aí para a delegacia. Poderia, né, ter causado aí uma tragédia, já que estava andando esse ônibus aí pelos bairros da Vila Piloto. Todo mundo conhece o bairro da Vila Piloto, sabe que as ruas são bem estreitas, muitas crianças brincam ali pelas ruas. E aí, graças a Deus, né, não aconteceu nada demais, mas ele foi preso, viu? Tremendo de um susto. Realmente, Albert Silva, que situação, hein, mas até ônibus, gente, eu vou te falar uma coisa, hein, que irresponsabilidade desse cidadão, né, além de estar embriagado, furtou o veículo, tempo de machucar alguém, né, de acontecer algo pior, graças a Deus, nada de tão grave aconteceu, não sei os prejuízos aí, danos materiais, né, para as pessoas envolvidas, mas já pensou, se atropela alguém, gente, que irresponsabilidade, hein? Lamentável, só aqui em Três Lagos que acontecem essas coisas, hein, Albert? É, e tinha crianças perto, viu? Tinha crianças ali brincando, né, segundo relatos aí de moradores, e na hora que esse motorista, né, esse motorista não, né, que esse homem, ele não é motorista nenhum, tanto é porque ele não tem nem habilitação aí para conduzir ônibus e estava também visivelmente embriagado, né? Se esse homem, de repente, pega aí uma criança dessa que está brincando ali na Vila Piloto, fica a situação, fica bem complicada para ele. Mas, graças a Deus, a polícia conseguiu chegar a tempo e deter ele aí, ficou preso, hein, foi para a delegacia. Ana, a gente continua com as ocorrências das últimas 24 horas, teve uma briga entre vizinhos também, que chamou muita atenção no final de semana, foi todo mundo para a delegacia, foi todo mundo para a delegacia, porque eles travaram a briga no soco, na porrada, né, e muitas ameaças aí de morte. Esse fato aconteceu ontem, no bairro Quinta da Lagoa, por volta das 5 horas e 30 minutos, a polícia militar foi chamada, e aí, a hora que a polícia chegou, tinha um homem que estava armado, com uma espingarda, outro estava com um facão, eles começaram a brigar aí na frente dos policiais, a polícia pediu aí ajuda, né, pediu aí ajuda aí para outras viaturas irem até o local, porque se tratava de uma espingarda e o outro estava aí com um facão, então foi difícil aí conter os ânimos desses dois, viu. Mas a polícia, sim, conter os ânimos aí, pegaram aí o facão, pegaram também uma espingarda, inclusive um deles atingiu aí, teria atingido aí um disparo aí dessa espingarda nesse homem, né, ele teria atingido esse projeto de espingarda, essa espingarda era de pressão, mas machuca, viu, disparou aí nesse homem de 38 anos, e a briga, ô Ana, teria causado, sabe por quê? Vou contar para vocês que estão assistindo aqui, ó, segundo um dos dois, né, eles não aceitam ser vizinhos um do outro, É isso mesmo, eles não aceitam ser vizinhos um do outro, né, por terem bebido aí, aí continuaram a discutir aí essa rixa, e aí aconteceu tudo isso, né, os dois acabaram saindo na mão, e foi ameaça de morte, foi facão, foi espingarda, foi tiro, e todo mundo foi para a delegacia, viu, foram autuados por ameaça e lesão corporal, portanto um baita de uma briga aí que poderia ter dado aí até um, causado uma tragédia, né, causando aí, por arma branca, por facão, né, e também espingarda aí, que não é arma branca, mas poderia todo mundo, né, ter acontecido algo pior aí, só que a polícia levou todo mundo para a delegacia, Ana.